Um incêndio de grande proporção atingiu uma oficina mecânica na zona sul de Terezinha, na região do bairro Santo Antônio, próxima casa de custódia. Isso aconteceu ontem à noite. Bom, e é pra lá que nós vamos agora, ao vivo, falar com o nosso repórter Francisco José, que tem mais detalhes aí sobre essa ocorrência. Com você, Francisco, bom dia novamente. Bom dia, Neara. Bom, estamos aqui no local em que esse fato foi registrado na noite de ontem. A família proprietária aqui dessa oficina mecânica aguarda a chegada da perícia para que possam ser realizados os primeiros procedimentos em relação às investigações das causas desse incêndio. Ele começou pouco depois das 11 horas da noite. Um dos fatos aqui importantes para que ele fosse debelado com rapidez pela equipe do Corpo dos Bombeiros é exatamente o fato da família proprietária aqui dessa oficina mecânica morar ao lado. Então, ao visualizarem o incêndio, as chamas que consumiam aqui a oficina, eles rapidamente entraram em contato com o Corpo dos Bombeiros, que chegou também de maneira rápida aqui à região. Cerca de 15 minutos após o chamado, o Corpo dos Bombeiros já estava aqui no local e iniciou o trabalho de debelar essas chamas, que, repito, começaram por volta de 11 horas da noite e todo o incêndio foi controlado próximo de uma da manhã. Agora, a equipe aqui da oficina aguarda exatamente esse trabalho de perícia para se identificar as causas do incêndio. Eu volto com você, Neara. E aí